O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Os carros iam na João Pinheiro, sentido centro, quando um cachorro de porte grande atravessou a avenida na frente de um deles. A motorista do veículo freou, porém o carro que vinha atrás não conseguiu parar a tempo e bateu. Ao todo, haviam quatro pessoas nos veículos. Ninguém ficou ferido. Os envolvidos preferiram não gravar entrevistas.